Música Tenho o grande prazer de anunciar hoje o lançamento do nosso Peugeot 2008, que está aqui atrás de mim, no mercado brasileiro. É um carro que conheceu um sucesso mundial, nomeadamente nos mercados europeus e no mercado chinês. Portanto, é um carro com um potencial muito importante, que vai ser fabricado na nossa fábrica de Porto Real, no Brasil, e que, não duvido, vai conhecer um grande sucesso nos mercados da América Latina. O lançamento deste novo Peugeot 2008 no Brasil, portanto, fabricado em Porto Real, vai também demonstrar o nosso compromisso com a América Latina, o nosso compromisso com o Brasil, que está, obviamente, a atravessar um período difícil, um período um pouco perturbado, mas, nós consideramos que é estratégico para a PSA Peugeot Citroën estar presente na América Latina, e, nomeadamente, estar presente no Brasil, e, portanto, o lançamento deste carro, fabricado em Porto Real, é mais uma demonstração do nosso compromisso para com este país, a quem desejamos o melhor. Música Ter participado do Projeto 2008 foi uma experiência incrível. Um projeto global, desenvolvido em parceria com as equipes na França e na China, onde a grande preocupação nossa era a adaptação deste produto às condições do mercado local. Uma verdadeira conquista. Três anos de muito trabalho, mais de 300 pessoas envolvidas, equipes altamente motivadas que souberam trazer a experiência positiva de outros projetos para eles e trabalharam com muito rigor e muito afinco para que todas as exigências dos nossos clientes finais fossem atendidas. Eu me orgulho muito de ter participado desta equipe, que eu agradeço imensamente. Tenho certeza que temos um grande produto em mãos e que vai ser um grande sucesso. Música 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 É com satisfação que estamos aqui neste dia de lançamento de 2008, que é um carro de muita tecnologia, que é um carro de muita tecnologia, muita tecnologia nova. É um carro que foi lançado na Europa, lançado com sucesso e aqui nós construímos esse carro, estamos produzindo ele já com esse conhecimento dessa tecnologia absorvida por nós aqui na fábrica. Eu acho que esse aprendizado foi bastante importante porque ele trouxe um crescimento evolutivo e cultural e tecnológico aqui para o centro de produção. Eu acredito que esse lançamento será de grande sucesso aqui no Brasil também. Música 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 É com grande orgulho que anunciamos o início da produção do novo Peugeot 2008 na nossa fábrica de Porto Real, um projeto global do Grupo SA com toque bem brasileiro. Acompanhei, como vocês sabem, esse projeto desde o seu início e tenho certeza de que ele repetirá no Brasil o seu sucesso mundial, já conhecido também na Europa e na China. Fizemos um excelente trabalho de integração local com as nossas equipas de pesquisa e desenvolvimento e com as nossas equipas de design. Vamos oferecer aos nossos clientes um veículo com muita tecnologia, com muita modernidade, com muita segurança e muito bem adaptado às condições do Brasil. Vamos redescobrir o nosso DNA. Vamos redescobrir o DNA da Peugeot. Vivemos um novo momento no Brasil e na América Latina e tenho certeza de que o Peugeot 2008 será um dos símbolos de sucesso desse novo caminho. Muito obrigado. 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 Obrigado.